Mesmo reduzindo o consumo de gás, a conta subiu. Antes da greve, o Vanildo, que é dono de um restaurante, pagava cerca de R$ 1.500. E agora, piorou. Chegou a quase R$ 2.000. O jeito foi apelar para aparelhos elétricos. Para adiantar a água, para aquecer, para o arroz, para o macarrão, para algumas verduras. Para não pagar o dobro por um botijão de gás, Jasmine comprou um forno e uma panela elétrica. Aqui no setor, o povo aproveitou, porque o povo é esperto, aproveitou dessa greve e quer cortar o pescoço de qualquer um. Aí colocou o gás para R$ 138. Eu liguei, aí ele falou esse valor absurdo para mim, eu falei para ele, eu vou te denunciar. A escassez do produto é tão grande que as revendas fazem lista de espera. Tudo isso é pedido, não tem mais na mesa, porque eu não consegui segurar tudo nas mãos. Eu estou desde sábado, após o almoço, eu estou sem gás, até o presente momento. E tem 400 entregas a serem feitas, só vão chegar a 120 botijões. Mesmo assim, o presidente do sindicato diz que não tem justificativa para o abuso de preços. O gás está variado em 70 a 80. Quem está subindo gás, tem que denunciar mesmo. Eu acho que não tem que subir, não tem que fazer gracinha agora, vender gás mais caro, porque daqui a uns dias a oferta vai baixar, aí os caras abaixam o preço. É ele que vai perder o cliente.